Sai correndo virado nessa rua aqui, que... E aí, e aí? Olha o desespero desse homem, galera. Mas aqui é assim, ó. Aqui o busão não espera ninguém, não. Você tem que ir até o ponto... Botar a velocidade do ninja. É, Vitor? Bora pra gente! Bora, velho! Corre, diabo! Corre, inferno! Que horror doido! Meu Deus do céu, velho! Tá indo! Tá indo! Meu Deus do céu! Que horror doido! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! A desespero! Vou pegar um busão! Opa, é na moral que tem serviço? Ah, ah! Ele falou que quer vida! Ele falou que o serviço tá... Ah, 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 ah! Opa! 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 Pessoal, meu rapaziada! Eu sou o Pedro Vargas! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! Mano! Nós temos feriado de carnaval! Hoje é sábado! Né? Sábado! Porque ontem a gente fez o sexto! Nós tava ruim! Bebendo pra mais de hora! Tô com uma cara de sono aqui! O que eu vou te falar, viu? É assim mesmo! Família! É carnaval abençoado, né? Um dia maravilhoso aqui no Goiás! Só pra vocês aqui, ó! Tá vendo? Tempo nublado! Um dia maravilhoso! Um dia lindo! E nós tá aqui na luta! A gente tá indo trabalhar! Porque... Quem é pobre tem que trabalhar todo dia! Mas é assim mesmo, família! Sabadão animado! Desejar um ótimo carnaval pra todo mundo aí! E nós estamos na correria! Nós estamos na correria! Tô fazendo uma correria! Porque... Mais tarde também é só cana em cana em cana! Vai ser muita alegria pra nós! Vai ser muita diversão! Tô aqui mais meu irmão! Tô aqui conversando com minha mamãe! É! João Gordo! Dá um salve aí pra galera! Tô conversando com minha mãe! E tamo aí, família! É nóis! É nóis mesmo! É nóis! É nóis! Ótimo carnaval! Quero dar um salve aqui pra galera lá de Serra do Ramalho! Meus parceiros! Meus amigos! Meus inscritos de Serra! Beleza? Galegui! Meu Brodinho! Galegui! Meu parceiro! Moisés! FF! É! Que mais meu Deus! Tem um Eric! Tem um Eric! A galera do grupo YouTube B4K! A galera do grupo YouTube B4K! Isso mesmo! Nada! Eu fiz carnaval pra galera da Laod também! Da... Da Los Grandes! Né? Meu parceiro Gato! Colocou! Colocou! No Bru também! É! Toda a galera aí que... Foi bom! Que tá no ramo do Free Fire aí também! É! Vai ter Free Fire agora galera! Colocou a internet em casa! E vai ter Free Fire pra nós! Vai ter Free Fire! Eu falei pra vocês que ia dar tudo certo! E ontem realmente deu certo! Graças a Deus! Aí eu vou tá gravando Free Fire pra vocês! Porque... A gente não pode deixar de gravar Free Fire né mano! Tô gravando vlog! Vai ser meu primeiro aniversário! É! É! Tô gravando vlog! Porque assim... Eu não tinha tecnologia agora pra me jogar o Free Fire né mano! Pra fazer os vídeos pra vocês! Mas agora... Internet de qualidade! Material! Tudo de boa! Aí agora eu vou fazer os vídeos de Free Fire pra vocês! Beleza família? Eu quero mandar um salvo aqui também! Deixa eu ver pra que mano! Que eu vou mandar o salvo! Ah ué! Pro Gerson! É! Gerson! Gerson 160! Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição! Aqui embaixo! Pra você estar... Pra você estar seguindo ele! Beleza? Você tá se inscrevendo no canal dele! Dando a força pro cara! Que o cara é parceiro! Aí eu vou tá deixando o link aí pra vocês! Poder estar ajudando ele! Beleza? Vou deixar meu Instagram também! Qualquer coisa eu deixo o Instagram dele lá embaixo aí! Vocês podem estar seguindo ele lá no Instagram! Que vocês vão estar dando uma força bacana! Beleza galera? Então família! É isso aí! Eu vou... Vou estar mostrando pra vocês um pouco no sábado hoje! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vou estar mostrando um pouco do dia a dia hoje! É? Faz assim mesmo! Sabadão! Mas a gente tá na correria! Mas de noite! É cama! Muita cama! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Esse cara aqui! É o tomador de... Catuabo! 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 Tá aqui movido a força do álcool! Movin com forças alienígenas! Movin com forças alienígenas! Movin com forças alienígenas! Pois é galera! Então família! É isso aí! Vamos que vamos! O busão aí tá demorando! Tá parecendo um relé! Tá feriado! É o feriadão! É o feriadão família! Será que é o W5? Se for o W5 nós vamos sair correndo nessa rua aqui! E aí! E aí! E aí! É o desespero desse homem galera! Mas é assim ó! Que o busão não espera ninguém não! Você tem que ir até o ponto! Tem que botar a velocidade do ninja! É Vitor! Bora! Bora velho! Corre já! Corre inferno! Espera pra venda! Agora doido! Meu Deus do céu velho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu velho! Meu Deus do céu! A desespero! Vou pegar o busão! Opa! É namorado sem serviço! Ele falou que é vindo! Ele falou que é vindo! Foram do serviço! Ah velho! Ah velho! Ah velho! Ah velho! Meu Deus do céu velho! Pegar o busão! A gente vai trabalhar! Mulher me dá carona com essa bicicleta hein mulher! Dá carona na bike! É daqui a pouco! Galera! Quase deu um infarto aqui! Correndo pra mais de hora! E o busão não estava disponível! Meu Deus do céu velho! Ah velho! E o busão não estava disponível! Vou chegar já no... No trampo morro! Galera não vai ter mais dia a dia! Se eu não estiver aqui é porque eu já fui! Carreira do carai! Olha! Galera! Nunca aconselho você! Olhar o busão de longe! E dizer que é o busão que vai! E correr para a ponta! Galera! Sacrifício na gudeba! Cansei família! Cansei! Carreira do Zinho velho! Mas e aí família! Tamo junto! Certador! 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 Sogro! Eu tô bebendo! Eu tô bebendo! Pode começar a dar um salve para os caras aqui de novo! Dar salve para quem aqui? Dá um salve para quem! Se quer que nos assista! Não nos assista! Ah! Dá um salve aqui para o seu... O nome dele! Eu esqueci o nome dele! Mas que é seu Ângelo! Seu Ângelo do Uber! Aqui de Goiânia! Que fez um trabalho excelente com a gente! Sique Estrela! Deixa eu ver o que mais! Quem é esse que mandou dar um salve! Hoje teve um... Ah! O Brodinho aqui! Eu esqueci o nome dele! Ele é vizinho do meu irmão Geandos! É Joaquim né? O nome dele! Finca! Vai Francisco! Eu não sei não! Eu não sei não! Mas ele mandou dar um salve! Um salve para ele aí! Que ele assiste o canal também! A galera que abriu esse vídeo agora! Seja bem vindo! Um salve para vocês aí também! Tamo junto família! Tamo junto! Tamo junto é nóis! Eu sei! Cansado cara! Cansado! Cansado cara! Cansado cara! Cansado cara! Se não é igual aqui! Se não é igual! Fez eu correr! Se não é igual! Fez eu correr! Cansado! É isso aí! Tamo junto família! É nóis! Valeu! Tchau! 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 Obrigado.